Essa operação é uma ação conjunta entre o Núcleo de Combate à Corrupção e Improbidade Administrativa do Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Então as investigações começaram depois que o Ministério Público Federal recebeu a informação de que pacientes do SUS atendidos no Hospital das Clínicas estariam sendo induzidos por um médico e um diretor administrativo do hospital a acreditar que precisavam passar por uma cirurgia de urgência na cabeça para a implantação de um marca-passo para o tratamento da doença de Parkinson, o que não era verdade. Esses médicos, ou melhor, esses pacientes também teriam sido induzidos a entrar na Justiça com o processo para então serem feitas as compras desses equipamentos. Uma vez que essa ordem judicial era concedida, então o equipamento era adquirido sem licitação de uma única empresa fornecedora e essa empresa fornecedora pagava então por fora esse médico e esse diretor administrativo. O pagamento era feito, ele era justificado por meio de serviços de consultoria médica que nunca, na verdade, foram realizados por esses profissionais. Esse esquema, Denise, teria funcionado entre os anos de 2009 e 2015. Nesse período, teriam sido realizadas 154 cirurgias de implantação desse marca-passo com ordem judicial. Os equipamentos que com licitação, então, custariam cada um 27 mil reais, passaram a custar, sem licitação e adquiridos dessa empresa fornecedora, 114 mil reais, ou seja, quatro vezes mais. O prejuízo aos cofres públicos teria sido de 13 milhões e meio de reais. Então, estão sendo cumpridas ordens judiciais aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ao todo, são 15 ordens judiciais, segundo a Polícia Federal. No Rio de Janeiro, é um mandado de busca e apreensão na empresa Zeik Medical. Aqui em São Paulo, seria um mandado de condução coercitiva, que é quando o investigado é obrigado a prestar depoimento e depois é liberado. Mais um mandado de busca e apreensão, então, para o médico Eric Fonoff, que é o neurocirurgião da HC, que, segundo as investigações, então, era o responsável por implantar esses equipamentos nos pacientes. Também, Valdomiro Pazin, diretor administrativo do Hospital das Clínicas. Vitor Dabá, dono da empresa Dabassons. E a gente tem o primeiro nome de uma mulher que também é investigada, o nome dela é Sandra, que seria representante comercial. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, um no núcleo jurídico do Hospital das Clínicas, dois mandados de busca e apreensão na divisão de neurologia do Hospital das Clínicas, um mandado de busca e apreensão na clínica, então, do doutor Eric, que fica na Avenida Paulista, um mandado de busca e apreensão na empresa cirúrgica Butantan, que é uma empresa que vende materiais cirúrgicos e que pertence a Valdomiro, diretor administrativo do Hospital das Clínicas, e um mandado de busca e apreensão, então, na empresa Dabassons. E aí E aí